E eu converso agora com a vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a Elisabeth Amaral Lemos. Ela já está conectada aqui com a gente. A gente vai falar com ela sobre o protocolo de intenções assinado durante a Expo Inter pela Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, que mostra aí um contrato feito pelo Arco para motivar ações para potencializar a certificação da lã no Estado. Elisabeth, seja bem-vinda aqui ao Dia Dia Rural. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Elisabeth, o que representa pra vocês esse protocolo de intenções aí feita, assinado, melhor dizendo, lá na Expo Inter? Isso potencializa ainda mais a Lã Gaúcha, né? Realmente esse protocolo de intenções assinado pela nossa Secretária da Agricultura, a senhora Silvana Kovati, tem um significado muito grande para a ovinocultura do Estado. visto que o nosso Estado é um grande produtor de lã ovina. E, no momento, a lã ovina passa por um período de crise, vamos dizer assim, em valorização. Nós nos preocupamos, nós que falamos a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a Arco, nos preocupa muito a qualidade da nossa lã, para que ela possa alcançar preços mais convidativos, vamos dizer assim, mais valorizados. A Arco apresentou para a Secretaria da Agricultura do Estado um projeto de certificação da Lã Gaúcha, que visa qualificar a mão de obra dos esquiladores, as comparsas que trabalham no Rio Grande do Sul, para que eles tenham maior cuidado com a colheita da lã. Visa também conscientizar, esse projeto visa também conscientizar os produtores que é necessário termos mais maior cuidado com o acondicionamento da nossa lã. Então, a Arco entrou com um pedido, junto à Secretaria da Agricultura, para que aceite este projeto, que valoriza a nossa secretaria. A nossa secretária foi muito participativa, junto com o secretário adjunto, o doutor Luiz Fernandes, que é um entusiasta da Lã Gaúcha, ele tem se mostrado muito favorável a que esse trabalho dê certo, e se preocupou também com este nicho de mercado. Então, para nós foi uma satisfação muito grande termos esse título lá na Expo Inter. Elisabeth, outro trabalho importante nessa questão, está também adotar ações de defesa sanitária, qualificação. Não sei se a Elisabeth está me ouvindo. Elisabeth, você consegue me ouvir? Acho que travou. Bom, travou. Voltou? Flavinha disse que voltou. Bom, Elisabeth, tivemos aí uma pequena falha na conexão, o que você estava falando é o seguinte, né? Temos aí a questão sanitária, a qualificação dos produtores, você disse que isso pode aumentar ainda mais a competitividade. Quais desafios ainda devem ser superados? O que vocês têm aí em mente, porque são três anos aí que vocês têm nesse acordo e que pode ser prorrogado? O que esse trabalho representa a partir de agora? Vamos unir esforços, vamos junto com os produtores para a gente aproveitar essa oportunidade para ter mais competitividade, né? O que vai fazer a partir de agora, após a assinatura desse protocolo? Nós estamos perto de começar o período de colheita da lã. A partir de outubro, os produtores de lã, que têm rebanhos laneiros, começam a fazer a colheita da lã. Então, a partir de agora, outubro, nós queremos que as pessoas interessadas se juntem a nós, que contratem para fazer a sua esquila as comparsas certificadas pela Arco. Nós já fizemos dois dias de campo, chamando os esquiladores interessados e esta lã será certificada desde que apresentem a qualidade necessária para a melhor valorização do produto. Os produtores, rapidamente, Elisabeth, os produtores já estão procurando se especializar, já ter mais qualificação para conseguir estar preparado para esse mercado aí, que vai vir com toda aquela questão da competitividade, né? Como é que os produtores estão agora se preparando? Eu sei que os produtores já tinham, já se qualificaram, sempre, nossa, vale ressaltar aqui a qualidade da lã gaúcha, né? Eu conheço qualidade muito boa, mas vale ressaltar que o mercado é sempre muito exigente, a gente sempre precisa estar preparado aí para as inovações, as demandas dos mercados que são exigentes. Como é que o setor está agindo com isso, Elisabeth? Nós estamos vendo uma grande procura por qualificar esta lã. Então, é necessário, neste programa, que a colheita seja através da esquila Talihai, que nós tenhamos uma mesa de acondicionamento para fazer o desborde, para tirar todas aquelas impurezas que estão colocadas no velo da ovelha e embolsar de maneira correta em bolsas plásticas de propileno que não são contaminantes. Este é um cuidado muito grande que tem que ter nesta colheita, não ter contaminação com nenhum outro tipo de produto, por exemplo, fios de plástico, cordões. Isto prejudica depois a indústria quando ela utiliza os tops dessas lãs. Então, nós vemos com muito produtivo este interesse dos produtores em entrar para o programa e valorizar a sua lã para alcançar melhor remuneração. Com certeza, valorizar ainda mais a nossa lã gaúcha, que é uma lã muito boa, muito especial, de qualidade, e os produtores têm feito um excelente trabalho. Tenho certeza que essa nova oportunidade vai ser mais um... vai alavancar ainda mais a produção gaúcha. Parabéns aos produtores, parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto. Muito obrigado, Elisabeth, pela sua participação. Tenha um excelente e produtivo dia. Obrigada. Obrigada pela atenção de vocês e no lugar a esse trabalho. Com certeza. Um abraço e até a próxima.